Bom, agora a gente fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele declarou que o plano econômico original da primeira-ministra, Alice Truss, é um erro. Segundo ele, a ideia de cortar impostos dos mais ricos era um erro. E sua preocupação de que as políticas fiscais de outras nações possam prejudicar os Estados Unidos em meio à inflação mundial. Biden disse que era previsível que a nova primeira-ministra fosse forçada a desistir dos planos de cortar impostos depois que a proposta de Truss causou uma turbulência nos mercados financeiros globais. As declarações de Biden marcam uma crítica incomum de um presidente americano às decisões de política doméstica de um de seus países mais próximos e aliados, que é o Reino Unido. Lembrando que Alice Truss demitiu na última sexta-feira seu ministro das Finanças e descartou, inclusive, partes desse plano econômico. Biden ainda disse que não está preocupado com a força do dólar, que estabeleceu um novo recorde em relação à Libra Esterlina nas últimas semanas, que beneficia as importações dos Estados Unidos, mas torna as exportações do país mais caras para o resto do mundo. Os comentários do presidente americano foram rapidamente endossados pelos membros do Partido Trabalhista, que já teria pedido a renúncia de Truss, um pedido que já teve ecos ali dentro de alguns membros conservadores. O novo ministro das Finanças do Reino Unido disse em entrevista que a Premier tinha consciência dos erros que havia cometido e prometeu uma mudança na política econômica do Reino Unido.